Você sabia que as tecnologias ancestrais estão presentes o tempo todo ao nosso redor? A cada episódio, uma família recebe em casa um livro feito especialmente para a série, com uma história lúdica e uma atividade pedagógica antirracista. E para não restar nenhuma dúvida, a gente conta com uma equipe de educadores e especialistas que vão nos ajudar a entender por que a educação antirracista é boa para todo mundo. Se você é branco, negro, indígena ou amarelo, esse papo é com você. Episódio 3 – Ancestralidade e Tecnologias Na cultura de muitos povos originários, de povo nativo do continente americano todo, reconhecer as plantas como suas famílias é muito comum. Elas são ligação sensível entre a Terra e nós que estamos circulando por aqui. Estou curiosa por essa história. Para quem não me conhece, sou uma árvore. Meu nome é Verde Viva. Quem me deu esse nome foi Pepe Menina. Ela cuidou de mim com paciência e zelo e, ao chegar, me abraçava com tanto afeto que eu podia sentir seu coração bater junto ao meu. Quando eu não me sentia bem, eu conversava com as plantas, falava o que eu estava sentindo. Então, eu comecei a gostar muito de plantas. É maravilhoso o sentido mágico dessa relação com as plantas e também ele é permanente na construção de práticas de cuidado que a cultura de muitos povos indígenas mantém, desenvolve. Algumas plantas podem curar doenças e eu acho muito legal isso porque é um poder das plantas que a gente ainda não conhece totalmente, assim, que eu acho muito lindo. Pepe, mocinha, tinha o coração acelerado. Logo vi que ela não estava bem. Desprendi sobre ela algumas das minhas folhas mais viçosas. Ela compreendeu meu gesto, recolheu as folhas e com elas se banhou durante sete luas. Quando voltou e me abraçou novamente, senti seu coração em paz e vibrei em cada galhinho. A nossa medicina, ela é muito relacionada com aquilo que você pode entender que são elementos da natureza. Água, floresta, flores, plantas, ervas, tudo. Tudo é medicina. Ciência e tradição são corpos que não se distinguem. Precisamos discutir que da ciência que emerge dos nossos laboratórios, que nasce das nossas pesquisas acadêmicas, estão em pé de igualdade com a ciência que nasce abaixo do pé de roco, a ciência que nasce nos nossos territórios tradicionais, a ciência que nasce no banho de cachumeiro da população indígena, porque toda ciência é construída de conhecimento e todo conhecimento é baseado em saberes ancestrais. Eu acho que falta esse tipo de educação, inclusive, em escolas, sabe? Basicamente, pra mim, isso é um dos principais fatores que levam a gente a ter mais conhecimento sobre a Terra, sobre o planeta. Por isso que eu acho tão importante essa conexão. Pepe Mulher aprendeu a fazer chás com estas folhas e assim me fez chegar às outras pessoas de Harmoniosa que porventura tivessem coração inquieto, cabeça confusa ou barriga doendo. Eu sabia que tinha essa missão, mas sem minha amiga Pepe, isso não se completaria. Os professores precisam se colocar no papel de mediador dos saberes tradicionais e os saberes científicos pra se colocar também no espaço de construção do saber. Alecrim. Eu vou pintar, eu vou fazer. Arruda, manjericão e alfazema. Esse aqui, ó, é o substrato que a sementinha vai aqui dentro. Eu instigo os alunos a pensar esse conhecimento que parte da sua casa e logo parte da sua tradição familiar, que é perpassada geracionalmente. Então, a partir do levantamento das plantas que emergem da sala, nós vamos construindo a história dessa planta. A gente vai construindo de onde ela vem, qual a relação com o território, qual a relação com o povo tradicional. Então, nós vamos fazendo essa interlocução. Lara, Alicia e mamãe, cada uma com a sua medicina. Em alguns casos, algumas plantas são especialmente acompanhantes da vida inteira de um povo indígena. Naquele abraço, que seria o último, Pepe, bem velhinha, se deixou ficar por muitas horas. Naquele dia, em vez de folhas, eu apresentei com semente, que ela cuidadosamente guardou nas mãos fechadas e enrugadas. Agora, quando sinto saudade dela, basta olhar para o horizonte. As sementes que levou consigo, ela semeou pelo caminho e hoje crescem a cada dia. Então, isso está impregnado de sentido cultural, material. Tudo tem essa potência, tem essa delicadeza de ser sagrado. Então, é importante hoje olhar para os nossos alunos compreendendo esse processo. E se isso não é quebrado de alguma forma, continuamos e perpetuamos o racismo sem precedentes. Então, a escola está aí para isso. Então, toda vez que eu olho para o Brasil e reconheço esse Brasil, através dos povos originários, através dos povos de margem africana, através dos povos que constroem efetivamente o nosso território e a nossa história, eu sim construímos uma escola antirracista. O mundo precisa de muitas narrativas. Se a educação supõe eleger uma narrativa, essa educação já é, em si, racista.